Fala aí pessoal, aqui é o Veno Xtreme, trazendo mais um vídeo da nossa épica série Pixelmon Xtreme Ai meu Deus Galera, olha que mapa insano que a gente tá jogando aqui Ô Veno, por que tu tá nesse mapa? Galera, seguinte, o nosso server no outro mod tava dando crash no jogo toda hora Tava crashando por conta da... Da Evil, daquela... Da onde a gente faz as pokebolas, a bigorna Tava crashando o server, tava criando chunks novos aí E ninguém conseguia jogar, o sistema de combate tava travando Então a gente decidiu, cara, vamos fazer, vamos resetar tudo Vamos atualizar os mods todos e vamos criar um mundo novo pra gente entrar E assim foi feito, galera A gente começou aqui de novo, que vai ficar muito melhor Olha só, o nosso mundo ficou remodelado, muito bacana, muito bonito E eu já vou andar por aqui, tá ali andando o Trevor Game Galera, o Trevor é o maldito que tá fazendo nossas Thames Trevor, faz uma Thames bonita pra nós Seguinte, cada um agora, galera Por a gente ter já jogado bastante tempo Olha só, eu já peguei meus itens Mas cada um vai começar com 20 Ultra Ball Dois Harry Candy Cinco Poções Um Revive E os outros itens Dobrou também a cenoura dourada Eita, o Trevor já tá aqui comendo igual Cascudo, cascudo Maldito Me imita, Trevor Cara, o Trevor me imita muito bem, galera Muito bem Às vezes ele fala Maldito E manda áudio Pelo WhatsApp E eu penso que é isso aí que eu tô falando Bom, nós começamos novamente com o nosso Tepig Pra que que eu vim nessa máquina? Eu só vou curar o nosso Tepig aqui Rapidamente, rápido Nós temos uma casinha A gente começou sem nada, né Já tivemos aqui jogando E construímos uma casinha pequenininha Igual a gente tinha na outra Porém, galera Eu quero andar nesse shopping aqui Pra vocês verem como que tá Aqui, galera Tem uma arena Que a galera, tipo Ela é uma Ultra Ball Ela tem o formato de uma Ultra Ball, olha só Fica Opa, quem que tá aqui? Ah, outra coisa Com esse mod atualizado Os Pokémons não aparecem O nome em cima deles Por quê? Porque a gente não tem eles na nossa Pokédex ainda Depois que a gente captura ele Os nomes deles aparecem Foi o que eu achei muito, muito bacana Só aparece o level deles, galera Vamos entrar aqui nessa estrutura Pra vocês verem como que tá Insano, mano Olha, tem aqui a maquinazinha de cura Pra galera O pessoal tá entrando e saindo Igual os malditos Pra galera se curar e tal As máquinas de trocas Já estão funcionando Pra algumas pessoas A máquina de troca Não estava funcionando, galera Na outra versão Olha lá, nossa casa é aquela lá Aquela lá Aquela branquinha lá Botei o xizinho no meio dela Olha lá Aquela lá na nossa casa Ha 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 Nós já vamos lá na nossa casa Aqui em cima Cara, eu não sei o que é isso Não sei o que é isso Ah, são máquinas de venda Beleza Mas nós não temos dinheiro nenhum Olha o nosso money Money, money, money Temos zero de dinheiro Infelizmente Isso aqui é apenas um expositor Pra galera ver Tipo Isso aqui É o seguinte Galera A gente coloca Caso dê sorte De encontrar um mil Por aí A gente coloca um mil Aqui dentro dessa máquina Coloca alguns itens ali Cara Eu tenho certeza que leva diamante E ele vai demorar um certo tempo Pra processar E aqui vai sair o Mewtwo É uma máquina Que vai transformar o mil No Mewtwo Galera É muito, muito, muito fera Bom Já Acho que já apresentei O shopping Deixa eu ver aqui Se eu não tem nada Olha Tem Slowbro Slowbro Level 32 Nossa Só tem Pokémon Level alto Meu Deus Eu preciso de um Pokémon Outro Pokémon Que só tem aqui O Tepigzinho Maldito Bom Vamos dar uma descida aqui E vamos ver se a gente encontra Alguma coisa interessante Por aqui Esse Pokémon Olha o Mewtwo ali Vamos jogar o nosso Pokémon Para o Mewtwo Galera Vem cá Mewtwo Mewtwo Ele vai jogar Ele vai jogar Eu vou subir aqui Fica aí Fica aí Fica aí Será que vai dar? Olha Será que ele vai Ele entendeu? Será que o Mewtwo entendeu? Vamos lá Mewtwo 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 Tá Vou jogar no meio Beleza Vou tentar acertar o dele Beleza Vai Mewtwo Aí eles voltam Perto de nós Ah Beleza 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 Entendi Joga Mewtwo Aí Moleque Vamos ver Se o sistema de batalha Se ele tá bom Galera O Mewtwo Tá com o Pokémon Por que o teu Pokémon Todo detalhe Tá level 10 Mewtwo Esse cocodilo Level 10 Já Meu Deus Meu Tepigo Não vai nem dar chance Nossa 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 Caraca Moleque Já era Já era Já sabia Eita Caraca Tá Beleza Eu sabia Que a gente Level 10 É o dobro Do nosso level Galera Mas eu queria mostrar Para vocês Como que era Uma batalha Aqui Tem essa Ultra Ball São Poder Deve ter lugar Então Então o Mewtwo Já gastou Já gastou os 2 Docinhos dele Ele é maluco Já gastou os 2 Docinhos dele De início Caraca Moleque No Pokémon dele Primário Eu vou gastar Mais docinhos Agora não Vou gastar Mais docinhos Só mais para frente Tá aqui o Rodrigo Opa Esse aqui a gente consegue Galera Esse aqui a gente consegue Deixa eu dar uma Batalhazinha com ele Beleza Bom se bem Que eu poderia Jogar uma Ultra Ball Nele Eu nem sei Que Pokémon É esse aqui Centered Eu acho Que se eu jogar Uma Ultra Ball Eu já Eu já O Tepiga é muito ruim Meu Deus Não consegue tirar Dano de ninguém Mano Esse aqui Era para fugir Beleza Eu vou te deixar quieto É bom que eu não Gasto uma Ultra Ball Em você Bom Aqui Vamos curar Nosso Pokémon E vamos na nossa Humilde resistência Pra vocês verem Como que está lá Galera Beleza Tá aqui os médicos Vamos curar Nosso bichinho Carpe Magicarp Magicarp Olha Que máquina Bonita Trade Machine Ah é a máquina De trocas Galera Máquina de trocas Vocês podem ver Também que tá aqui A cabeça de todo mundo Ah Eu abri meu inventário Velho Eu queria Eu queria começar O vídeo assim Ó Assim que eu queria começar O vídeo Ó Se liga E aí Monarca aqui Bem vindos a mais um vídeo Dessa vez galera Eu acho que é o Mano Monarca Cabeçudo ali Eu tô igualzinho Monarca Ó o Marfil falando Monarca Ah moleque maldito Mano Monarca Tá convidadíssimo Pra entrar aqui Na nossa série Tá convidadíssimo mesmo Bom Vamos lá pro Opa tem aqui uma zebra Se essa zebrinha for level baixo Eu vou tacar uma Nossa level 50 Bom vamos chegar Na nossa humilde residência Olha que bonitinho Ah De 64 Será que Não vou nem tentar pegar isso 64 Eu vou gastar minhas ultra balls todinha Quem que tá aqui dentro andando Que eu vi Olha tem aqui uma pessoa Eita Bichinho é rápido hein Eita São os NPC São muito ligeiros mano Eles são muito ligeiros Muito ligeiros Bom Sai fora Não vem a mim Essa aqui é a casa do 14 galera Essa que tá aqui do meu lado Meu vizinho Cara Se esse gatinho aqui Eu não sei o nome dele Se ele der For o level Ó level 20 galera Level 20 Será que consigo pegar Caraca Já me chamou pra burduada Já me chamou pra burduada Vamos fazer o seguinte Vamos tacar a bolinha nele Fica por favor Eu acho que a evolução dele Dá pra gente andar Em cima galera Cadê ele Capturei 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 Tá aqui o mano 14 Olha o 14 tem aqui Um geodude galera O 14 tem aqui Um geodude Não Ele tava vendo Se capturava ou não Ai que travação Bom Essa como eu tava dizendo Meu vizinho aqui É o mano 14 galera Tá aqui ó E o canal da galera toda Que tá jogando aqui Tá na descrição Do vídeo galera Vamos comer aqui Uma cenourinha dourada Que nosso foco aqui É pokémons Cara eu tinha um bichinho Desse aqui No Na outra série lá No episódio anterior Que ele era muito bom Mas ele leva Era level 36 É muito bom Esse pokémon Eita tem uma girafazinha Ele perto de casa Cadê Eu tinha visto Um cocô de ligue aqui Não é possível Que ela se teletransportou Pra aqui Se ela for level baixa Eu vou arriscar pegar Galera 25 25 Dá pra gente Dá pra gente dar Um arriscamento 25 Dá pra gente Dar um arriscamento Opa Vai ultraball Fica Soltou Vai Tem que poder Quicar três vezes Também Um Ah Não acredito Eu vou gastar Mais ultraball Tudo nessa girafa Maldita Maldita Maldito Maldito Maldita Agora vai Agora vai A terceira de vez Dizem em Portugal Galera Ah Não Ai Quase que eu perco Minha pokebola Minha pokebola Cadê Eu joguei aqui Minha ultraball Ah Ele quebrou Desisto Gastei quatro Quatro pokebola Ultraball nela Mano Não vou mais Bom Aqui tá a nossa Humilde residência Já É uma casinha pequenininha Mas é Cabe a gente Né Jairbox Vulpix Não Level 11 Eu não quero esse Vulpix Level 11 O mapa Galera Ele tá muito gigante Eu vou dar uma voltinha Aqui pra ver o mapa Pra vocês Dando uma olhada Como que ele tá lindo E Nós tínhamos conversado Todo mundo No final da série Quando nós terminarmos a série Galera Nós vamos disponibilizar O mapa Pra todo mundo Galera Vamos disponibilizar O download do mapa Quando a gente terminar a série Aí vocês jogam Por aqui também Tem aqui Algumas pixel art Eu amo pokebola Tá ali Waller Mafio Venom Eu acho que aquele ali É quem? O Alê Eu acho que é o Alê Eu acho que é o Alê Nossa Que bonitinha Essas árvores Mano Olha que lugar bonito Nossa Como que eu entro aqui Que lugar bonito Mano Eu ia quebrar A arvorezinha Mas tipo Não né Pô Não né Vamos começar Olha essa porta Ela não fecha também Não fecha Caraca Mano Muito irado Muito irado Esse mapa Tá muito B10 Muito fera Cadê? Tem uma coisinha Que tá ali em cima Olha Olha isso aqui Olha o Rodrigo e o Rafa Soco na tua cara Rafa É o Backslot Esse aqui é o Milkshake Perdão O Milkshake Tá com a cara do Rafa Também ali Ué Rafa E aí E aí Monarca aqui Beleza Vambora galera Vambora Maldito Meu Deus Os moleques São muito bobo Eles são muito bobo Olha ali galera Eu queria Eu não sei se consigo Chegar lá Eita Contigo eu vou Contigo eu vou Contigo eu vou na hora Morre com o cheiro Nossa Sem de ataque Vamos tacar um ataque de areia Na cara do Pid Não é possível Que a gente não vai conseguir Isso aqui é o que? Ah matei 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 Ainda ganhei uma carninha Pra eu comer Bom Vamos tentar Ir lá em cima galera Olha que eles fizeram Duas torres Muito maneiras Lá E tem uma Um negócio de lava E tem uma ponte Atravessando a paradinha De lava né Só que não vai ter como Eu passar por aqui Ai caraca Esse mapa Tá muito gigante Olha isso Velho Bibliocraft é muito maneiro Muito bacana Olha O Mafio Tá com o primeiro lugar Que eu tô indo Maldito Acho que a gente tem que sair daqui Exato Vamos sair daqui E vamos virar pra cá E vamos bolado lá pra cima Exatamente É pra ele mesmo que eu vou É pra ele mesmo que eu vou Comer uma carninha de Pid É pombo né Opa E tu furão E tu furão E tu furão Não Level 42 Mano Não né Não né Vamos pegar pelos Começar pelos level 20 No máximo Esse level muito acima É muito Muito B10 Nossa como é que sobe A escada rápido Viram Ai pra você queira alguma coisa Muito boa Ó A lavazinha caindo aqui Eita Eita Ah alguém já tá morando aqui Galera Isso aqui vai ser a casa de alguém Olha Isso aqui vai ser a casa de alguém Mano Pô vai ficar Vai ficar num lugar muito bonito Vai ficar num lugar Muito bonito mesmo Caraca Moleque Que isso Como que eu chego ali Eu não sei Mas daqui de cima A gente tem uma visão Mais ou menos geral De tudo né galera Eu vou Eu não vou estragar Eu vou estragar não Não vou estragar não Ó Ó Olha ali Olha a ultra ball ali embaixo Que maneiro Ha 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 Tá tudo muito bom Velho Tudo muito bonito Caraca Velho Eu gostei De termos E aí Monarca aqui Eu vou ficar Esse episódio Com a cabeça do Mano Monarca Eu tinha que ter começado Com ela velho Mas o Monarca tem um cabeção Um moleque cabeçudo Olha o tamanho Da cabeça da criança A cabeça dele é maior Do que o meu corpo Monarca Seu cabeçudo Maldito Ha 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 Ai caraca Beleza galera Espero que vocês tenham curtido Esse nosso episódio De Pokémon Extreme Começando aqui no server novo Tudo muito melhor Tudo muito mais atualizado Olha galera Um pouco Stop ali Do Pokémon GO O Trevor que fez Mano o Trevor fez Aquele pouco stop Lá Ha 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 Ficou muito bom Muito bom Mesmo Caraca Eu vou depois passar lá Vou dar um tapa na orelha Daquele pouco stop Pra ver se ele vai rodar mesmo Será que ele roda? Não roda Mas ficou muito bom Ficou muito bom Pessoal Muito obrigado A todos vocês que assistiram Detonem 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 Aí de like Deixem muitos likes Nessa série Que tá muito bacana aqui E eu sei que vocês devem ter curtido demais Porque esse mapa Tá 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 muito B10 Muito 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 obrigado A todos vocês que assistiram Galera Um super abraço Fiquem Bem Ha 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 ha